E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Toho Luna Nights Metroidvania é sensacional para PC, por enquanto Jogo inspirado em uma série de... Jogos bullet hell, que são aqueles de navinha com um milhão de partículas Também tem um anime inspirado, e muitos outros jogos também Hoje é o último episódio da série, vamos lá? Hoje o vídeo vai ser longo, o vídeo vai ser enorme, já deixo avisado E é isso, no último episódio a gente derrotou a Vampira Achando que ela era a doona aqui do barraco, mas... Não era Vamos lá Essa... Esse estágio aqui é bem insuportável Nossa gente, está ótimo já Chega a menininha, nossa tradução horrorosa Eu estava olhando, eu estava... Ei, eu estava procurando você humana Você precisa de algo? Eu tenho outro presente para você Olha, um ticket de shopping Outro, você realmente quer que eu faça muito shopping, né? Shopping? Bom, sim É isso, mas o meu propósito principal é coletar gemas Sim, sim, suas adoráveis gemas Porque eu vou pegar o ticket das suas mãos Você está muito próxima do fim, você deveria... É... Tomar um tempo para vender suas gemas E pegar o equipamento pronto Bom, vou pensar nisso A verdade é que a gente não vai comprar É nada Não tem necessidade A gente para o tempo Joga um milhão de facas Pra que? Shopping ticket Muito bem Está já a primeira inimiga É um trabalho danado Ah... Vou te falar que estou tendo uma dificuldadezinha Uma certa dificuldadezinha Mas aqui já passou Sei porque eu achei que ela dava rolamento Ela nunca deu rolamento Aqui a gente tem os ovos Coisa não vai grandes coisas Vambora Nossa Essas bolinhas são um inferno São um inferno mesmo Putz, não tem como passar por elas Vamos deixar carregando um pouco né? Ele está fazendo as coisas um pouco no ímpeto. Tranquilo né? Tem essas estátuas, elas são um inferno também. Se você deixá-las a vontade, essas com a máscara... A sua vida complica bastante. O ideal é acabar com elas o mais rápido possível. Essa aqui é uma área enjoada. Vamos coletando aí de todos. Conseguimos passar esse corredor que é bastante complicado. Vamos parar o tempo. Deixa eu dar uma rajada. Matar já essas duas menininhas. Nossa... É feio falar isso, mas... Vamos subir aqui e vamos ver. Aqui já tem uma outra menininha com a metralhadora. Destruída. A gente está em meio para o lado direito. Vamos ver o que que dá. Se a HP não está muito alta. Tentar flutuar por aqui. Tranquilo. Poderia ter uma folga né? Pelo menos a gente encontrou aí. Um portal. Destruímos já a pedra. Vamos tentar subir. Uh! Era isso que a gente precisava. A HP recover. Essas águas viva... Elas voltam? Bloqueado. Tristeza sem fim né? Vamos para o lado errado. Boa! Demo de hebre. Tem a HP aqui para baixo né? Nem se quer ver. Ah! Tem um save! Perfeito! E olha só o que tem também. Passagem secreta. Lost Holy Swords. Isso aqui é muito bom. Se você quiser completar 100% do jogo, Você equipa isso. Vamos ver. E aí fica flutuando isso aqui. Sempre que você passar perto de uma parede... Que pode ser quebrada. Como por exemplo isso aí. A gente encontrou. A gente melhorou aí nosso número de fax que pode ser arremessado. E encontrou uma passagem secreta com mais HP. Então fica a dica aí de usar este item. Lost Holy Sword. Para... Para abrir aí tudo. Tudo de secreto. Salvar. E trocar de arma. De volta aqui esta área. As bonequinhas... Atiradoras aí de... Metralhadora giratória. Melhor arma do mundo. Ah, sério. Vamos tentar atraí-los para cá. Não precisa. Na verdade nem precisa. Para fazer um pulo aqui entre as outras áreas. Nada disso é necessário. Muito bem. Aqui... A gente vai para cima. Sai correndo. Vixe, 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 vixe. Espera ela terminar e vai. Aqui é um save. E uma energiazinha. Espera. Se não me engano aqui também tem uma área secreta. Eu me enganei. Não tem área nenhuma. Será que é ali talvez? Não. Tristeza sem fim. Tristeza sem fim. Muito bem. Vamos matando tudo. E a gente já dá entrada aqui nessa outra parte. Fiquei enjoada em. Essa parte é enjoada. Sabe o que é legal usar aqui? Essa arma aqui. Ela garante que... A coisa vai ficar um pouco mais fácil. A coisa das bolinhas, né? As bolinhas elas são meio enjoadas. Outra parte complicada. Complicada porque não tem como a gente parar as roxinhas também. Elas são frenéticas. Tentar de novo. O risco tem limite, né? Nossa. A gente não consegue. Conseguimos. Vamos só ir com calma. Agachar. Aqui também é... É só ir com calma. Agachar. Está aí. Feito. Aqui a gente vai pegar a chave, se não me engano. Víde enorme, hein? Como eu falei. Mas a chave... Oxe. Vamos com tranquilidade. Vamos com tranquilidade. Isso aqui é uma mão na roda. Aqui a gente vai trocar as armas. Solta, 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 que agonia, feito ai, opa, aqui ó, um pouco enjuado viu. Vamos esperar ele voltar, e a gente vai tentar ser o máximo disruptivo possível. Aeee, deu tudo certo, tudo que a gente tem que fazer agora é salvar. Muito bem, abrimos agora. A nossa Oeste meio que está falhando. Muito bem. Ajada nela. Movimentos friamente calculados. Se a gente simplesmente passar, é possível também. A cara nele. Aqui mais uma passagem secreta. O que temos aqui? Nem sei o que era aquilo. Era nada demais. Vamos indo, vamos indo. Aqui tem uns fantasminhas que são um pouco chatos. Vamos embora, vamos embora. Mais um pouquinho de HP, não faz mal. Olha outra área secreta. Olha outra área secreta. É uma área secreta que eu nem gostaria viu. O que será que tem pra cá? São só esses diamantes. Tá bem. Só passo. Conseguimos passar com facilidade. Nossa, muita facilidade. O que recarrega e aqui salva. Significa o que? E logo em seguida já é chefe. Vamos ver se a gente dá conta viu. Você conseguiu. Quem é você? Olha só a menina do shopping. A Nitori. Muito bem humana. Você está controlando esse mundo? Está certo. Eu tomei o controle desse mundo. Surpresa você diria? Você está atrás de que? Olha eu estou atrás. Honestamente eu não poderia me importar menos com esse mundo. Eu só vim pegar de volta as gemas que roubaram de mim. Pegar as gemas de volta? Se você me derrotar eu vou te contar mais. As chances de você me derrotar neste mundo são magras. Que bem. A gente vai enfrentar ela no modo aí. Só pancada mesmo. Lá tem esses tiros. Você não consegue pará-los. Também tem esses tiros que só se movimentam quando você para o tempo. Está vendo? Depois de separar o tempo você pode, sei lá, pular aqui. Opa. 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 Acho que eu não preciso segurar esta arma. Opa. Agora vem. Fica atrás dos pilastras. Nossa. Que brisa. Os mísseis. A gente se aproveita para carregar um pouquinho aqui. Essa brincadeira aí. Pancada nela. Feito. Feito. Impossível. Essa é a primeira fase dela. Bem enjoada. Não muito. Na verdade é bem fácil a primeira fase dela. Máquinas quebram tão fácil. Que chato. Eu preferia muito mais lutar com você. Por mim mesma. Você não... Soa como você... Você não soa como você mesmo Nitori. É claro que não. Porque eu não sou Nitori. Hã. O quê? Já que eu prometi. Deixa eu te contar. Essas asas não pode ser. As asas... Apareceu. Flandre. Ha ha ha. Você não tinha nem ideia nessa cuia. Era eu o tempo todo. Sabia que tinha algo errado. Mas... Não tinha como imaginar que era você em disfarce. Por que se disfarçar como outra pessoa para fazer isso? A coisa é que minha irmã é uma pessoa muito terrível. Ela pegou minhas preciosas gemas e usou as mágicas dos cristais para fazer este mundo. Cristais mágicos? Você quer dizer as gemas que eu peguei neste mundo o tempo todo. Não estava escrito isso. Mas também... Isso mesmo. Eles são... Tesouros que eu trabalhei duro para coletar. Minha irmã... Pegou elas quando eu dormia. Sacanagem. Ah... Eu vejo. Ah... Certo. Agora eu sei porque a... A senhorita tinha uma pista de quem era responsável. Ela fez este mundo dos meus tesouros e me deixou... Fora... Da graça dela. Fora da graça, né? É por isso que eu selei ambas neste mundo. Assim vocês podem... Poderiam pensar a respeito das suas ações. Hã? Mas isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Você estava se divertindo, não estava? Não... Me trouxeram aqui contra a minha vontade. Bom, se você me derrotar eu farei uma exceção especial e te perdoarei. Ok, uma promessa então. Agora você só tem que derrotar ela. E se você morrer, você tem que derrotar ela de novo. E de novo. E de novo. Eu estou realmente forte graças às gemas que você me deu. Tipo, ela roubou todas as nossas gemas. Oh não! Eu acho que eu vendi muitas. Não, não vendeu nenhuma. Arrependimentos não te salvaram agora. Muito bem. Tudo com muito cuidado. Tudo com muito cuidado. Vai desviando aí das bolinhas. Logo o segundo ataque dela. Usa esse... Usa esse ataque sem dó. E as... evita ficar no meio. Aí ela tem um ataque aí que ela se disfarça de várias. Mas... Basta... Basta... Ir derrotando aí as cópias. Tá. Já tem esse ataque meio esquisito. Que só se movimenta... Quando você atira. Quando você para o tempo na verdade. Vai desviando aí. Vai desviando aí das bolinhas. E carregando o... Carregando aí... O tempo. Que é importantíssimo. Isso. Aí você erra... Além de errar o pulo. Você erra o golpe. Muito bem. Agora é aquele momento que a gente pausa um pouquinho o tempo. Tomamos um dano aí desnecessário. Vamos... Administrando aí. As pancadas. Uma vez encerrado o ataque. A gente pula para o lado aí. Isso. E erra novamente o ataque. Não tem problema. A gente está indo super bem. Vamos brincar até você destruir tudo na sua... Até nós destruirmos tudo na nossa vista. Bom. Aqui o que a gente pode fazer a respeito. É não muito. Só evitando ela mesmo. Olha... Olha essas projéteis. Esse ataque também é muito difícil. Muito complicado de desviar. E aí se eu não me engano... Ela mastiga. Pegando aí. Mais tempo. E MP. Das bolinhas. E tome dano. Não tem problema. Derrotada. Olha a nossa gaveta. A gente derrotou ela de primeira. Eu achei a bibliotecária um pouco mais difícil que ela. Muito bem. Agora o finalzinho. A gente vai ler. Eu perdi. Você é tão injusta. Eu não... Você é tão injusta. Você nunca me conta nada. E você usou minhas preciosas gemas. Sempre pedia. Você, minha irmã. E até Pety. Eu odeio todos vocês. Flandre. Aí chegou a irmãzinha dela aí. Morrigan. Então... Depois de tudo foi... Era você, Flandre. Senhorita. Sua irmã me disse tudo. Muito bem. Sua irmã me disse tudo. Até eu não possa aprovar esse comportamento. Eu sei que eu estava errado. Mas eu estava planejando devolver as gemas em breve. Depois de devolver elas a mim, você voltaria a brincar sem mim de novo? Nossa. Senhorita Remilia. Ok, ok. Da próxima vez nós brincaríamos junto, Flandre. Verdade. Não foi certo eu usar suas coisas para ter toda a diversão para mim. Me desculpe, Fla. Que tal nós trabalharmos juntos no próximo estágio? Quando voltarmos? Yeah! Ah, estou tão feliz que deixamos isso para trás. Só para deixar claro, Sakuya, você será convidada de novo. Bem, vamos voltar para casa. Sirva no chá quando voltarmos para cá. Voltarmos, Sakuya. Sim, senhorita. Muito bem, está aí, acabou. Acabou-se. Torrou o Luna Knight. Baita Metroidvania, viu? Muito divertido. A música é legal. As animações são boas. Ele tem um certo desafio. Você tem que explorar bem. Bastante inimigos diversos, né? Olha, não tem nenhuma queixa. Tudo bom, tudo bom. Só que no final você fica tão forte, tão forte, que perde um pouco a graça. Os inimigos perdem a graça. Talvez o cenário, os obstáculos sejam mais desafiadores que os inimigos no finalzinho. Vamos vendo aí os créditos, ver se tem mais alguma coisa. É legal o mundo se desmanchando aí do lado. Está vendo? Tudo vai explodindo e virando gemas. A guria lá tinha gema pra caramba, hein? Porque... Construiu o mundo inteiro. Está aí o baúzinho da menina com todas as gemas. Tive a impressão que tinha mais, viu? A quantidade que precisou para construir. Mas está bom. Acabou-se. Muito obrigado aí a todos que assistiram. É... Se gostou deixa o like. Se inscreva no canal. A dana de nossos vídeos. A gente fez aí Toho Luna Nights. Mais ou menos completo, né? Opa, pera aí. Sakuya, pode me vir? Senhorita, é você o que há de errado. Parabéns por terminar o jogo. Agora eu tenho algo muito importante para te dizer. Na verdade, tem mais um update disponível para esse jogo. Você quer dizer a promessa que você fez quando eu terminasse o jogo? Isso mesmo, um estágio a mais. Ah, era o que eu temia. Mas senhorita, quem eu irei encarar? Bem, isso faz parte da graça. Próxima vez... A próxima vez será a última. Eu espero que você esteja tão... Estada quanto eu. Estada estranha, né? Que? Tem mais? Bom, então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. E a gente vai fazer mais um episódio. Eu acho. Não sei. Tem que ver isso aí, viu? Bom, deixa um comentário aí pra gente. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!